Salve aí rapaziada, hoje eu trago pra vocês aí o review desta figura Fortnite que acabou de me chegar aí, certo? É Menas Undefeated, não sei falar inglês, então tá aí o nome do personagem, certo? Dessa linha aí Fortnite, Victor Royale Séries, certo? Então, essa figura aí me chamou muito a atenção porque ela tem uns acessórios que me interessaram bastante, certo? Então, vou fazer o review dessa figura aí pra vocês, certo? Fazer alguma comparação com alguns bonecos que eu tenho aqui já da minha linha Quem acompanha aí os meus reviews, sabe que eu gosto muito de figuras de templários, bárbaros, anões, cavaleiros medievais e figuras tipo Conan, certo? Capa e fantasia, né? Espada, capa, espada e fantasia que chama isso daí Então, ele veio na caixa do fabricante da Hasbro, certo? Epic Games, então o nome tá aí, ó Menas Undefeated, certo? E aí tem aqui, ó, inclui esses acessórios e eu gostei muito desse, certo? Atrás da caixa tem o boneco montado com os acessórios, certo? Então, aqui já tem Fortnite, certo? Figura de 6 inch de luxo, certo? Já está aqui um selo aqui da Inmetro Então, em português, quer dizer que ele já veio para o Brasil Perfeito Falando isso, então, vou tirar da caixa Já fiz um pequeno corte aqui Até agora ainda não tirei, recebi, acabei de receber Cheguei aqui de um local onde eu estava Recebi aí, o porteiro me avisou que chegou E eu vou aqui abrir a figura para vocês Meio complicadinho aqui, mas Estou evitando danificar a caixa, porém Ah tá, saiu aqui Então, aí vem um verdadeiro Paque de luxo, né? Olha só Tudo embalado Certo? Tudo separado A figura Os acessórios Também aqui, ó Aqui é a figura Os acessórios Certo? Então Isso daqui que me chamou muita atenção Que é um cavalete aí que se coloca as armas, né? Está um pouquinho aquém, né? Achei que fosse um pouco melhor, mas Está aí Então aqui veio Como que se fosse uma bolhadeira, né? Sei lá o que tem isso aqui E um Escudinho para criança, né? Essa linha Fortnite, ela é bem infantilizada Apesar de que alguns bonecos são bem legais Aí está vendo? É bem infantilizada mesmo Então Os acessórios Mais um Um capacete Que na verdade não é um capacete É uma head Porque Está aí, ó Não é um capacete Na verdade é uma head Porque tem um furo aqui, ó De encaixe Diferente Do capacete Da linha X-Ray Combatente For Glory Como eu disse O material é bem Bem fraquinho, né? As pessoas me recomendaram Aí, ó É Compra aqui Faz parte e tal Eu comprei Não me arrependo não Porém Esperava um pouquinho melhor Mas assim Já sendo da Fortnite Na verdade eu não esperava tanto mesmo Não É, na verdade Eu esperava o que tem aí É o que tem pra hoje E aí veio Esta faquinha, né? Uma daga Aqui vem o suplemento do Cavalete Que na verdade é o que realmente me interessou um pouco mais Pelo valor Aí está a figura A figurinha é legal Tem algumas articulações boas Vamos ver se ele já fica em pé aqui Já Um Ficou de pé Vou montar o Cavalete Que é o que me interessou bem mais, né? Então Tem os encaixes E você tem que Seguir o formato do encaixe Aí, ó Certo Tá aí Não tem muito segredo Cavalete bem legal Gostei desse cavaletezinho aqui Na verdade eu queria o cavalete do He-Man, né? Que de Motuk Muito mais estilizado Mas esse daqui vai ficar bom É, vai servir pra minhas figuras Também Então lá vai o cavalete E os acessórios, né? Então Vamos mostrar aqui a figura Tá aqui a figura É Ela é bem Infantilizada Apesar que ela tem um Uma Bela escultura aí De De uniforme, né? Esse Essa armadura dele Então Ela é É um plástico bem Translúcido Eu não sei como que é isso daqui É Como que fosse cor de ouro, né? Na verdade Quem tem Marvel Legends Conhece aquele Punho de ferro branco lá Aquilo Aquela cor É mais ou menos Essa daqui Então É As articulações Ele abre bem os braços Certo? Tem uma Uma Rotação aqui De bíceps Certo? Articulação no cotovelo Essa parte aqui Também articula Do antebraço A Bracelete dele Certo? Tem esta articulação Na mão Que é uma articulação lateral A mão faz esse movimento assim Certo? Aqui ó A mão vai Para um lado e para o outro Aqui Certo? Então As articulações dele São muito boas Tem aqui ó Uma articulaçãozinha No pescoço Para cima e para baixo Certo? Os dois braços São as mesmas articulações Uma articulação aqui no tórax Certo? Vai bem para trás Olha só E Vai um pouco para frente Por causa dessa Ah tá Vai bem para frente também Então Se você for posear ele Poseia bem E tem esse Esse jogo aqui ó Certo? De lateral Vai bem pouco Na perna A abertura lateral Não abre muito Por causa do Do saiote Tem uma rotação aqui Próximo ao No meio do Do Fêmur dele Uma articulação Dupla no joelho A articulação dele É Os pinos não tem São escondidos Certo? E tem uma Uma movimentação aqui no pé Para cima e para baixo Porém Por causa da Aqui ó O pé vai bem para baixo E para cima E para cima também Fica Praticamente reto Não vai para cima De lateral Então As articulações dele São boas A armadura é boa Carece de uma boa Customização Certo? Tem que fazer um ótimo Trabalho aqui Não vi ninguém Fazer trabalho Nessa figura Ainda na internet Porém Está aí a dica A cabeça dele Sai fácil O pino Aqui tem uma A movimentação No pescoço Certo? Aqui está ele Sem aquele Aquela Ombreira dele Embaixo da ombreira Tem um Um acessório Para segurar E Facilitar Essa movimentação Que ele faz De abertura Completa de braço Certo? Vai para frente E vai para trás Numa boa Como eu disse O capacete Não é um capacete Na verdade É uma rége E Simula Como que fosse Um capacete Né? É um plástico Bem mole Não é uma figura Muito Colecionável Acho que ela é mais Assim Realmente Para criança Brincar Entendeu? Porém Nós que Manjamos aí Um pouco de Customização Consegue fazer Uma customização Boa na figura É A bainha dela Nessa faquinha Da figura Encaixa bem No Na Na bainha Da faca Aqui ó Esse punhal Sei lá o que Que é isso aqui Encaixa bem Perfeito Já é um ponto Legal aí Que é um acessório Caso você Queira desmontar A figura Você vai ter Algo dela Que você vai poder Customizar Então Colocar Essa parte Aqui de cima Tem uma caveirinha É bem detalhado Porém É um plástico Bem vagabundinho Aqui Esse já é um plástico Seco Os outros São tudo Plástico Mole Bem maleáveis Certo O rosto Dele A A Red Desculpe Que o pessoal Fala Ela é bem Pequena Uma cabecinha Bem Pequenininha Pra você Ver se você Vai comparar Aqui com O Gavião Arqueiro Da linha Marvel Legends Deixa eu Colocar nele Pra ver Como fica A Red Desse Gavião Arqueiro Serve pra Todos Tipos De bonecos Então Com Alguma Customização Você conseguiria Encaixar A Red Legal Nele Certo Olha ai O contrário A dele Já Na figura Marvel Legends A cabeça Ficaria Muito Pequena Menor Até Do que A cabeça Que veio Nele Que é O Scurge Muito Pequena Mesmo Aquela Já ficou Perfeita Essa cabeça Ela cabe Em Essa Red Aí Ela cabe Em todos Os bonecos Todos Não tem Um Que fala Olha Ficou Ruim Se Ficar Vai Ficar Mais Ou Menos Totalmente Não Fica Então Ele É Maior A figura A figura Em si É Maior Do que O Scurge Da linha Marvel Legends Agora Agora sim Aprocimei Mais Então Ele é Maior Que o Scurge Da linha Marvel Legends Essa Lança Dele É Bem Infantil Mesmo Se Você For Comparar Aqui Eu Tenho O Gladiador Da Linha Combatentes For Glory Ele Está Segurando Uma Lança Esta Lança Não É Dele Essa Lança Já É Da Linha Mythic Legends Porém A Diferença É Gritante Né Aqui Se Você For Fazer Uma Comparação Olha Aí É Uma Diferença Gritante Então Não Tem Nem O Que Comparar O Material O Valor Que Eu Paguei Foi Baixo Porque Eu Peguei Agora Uma Black Free Day Certo Então Vou Colocar Ele Aqui Em Comparação Com O Ele É Como Se Fosse Um Gladiador Com Roupas De Bárbaro Ele Tá Medieval Ele Tá Mesclado Várias Várias Roupas Aqui Né Esse Daqui É Um Gladiador Da Linha X-Ray Né Ele É Um Gladiador Perfeito O Uniforme Dele É Completo De Degard Gladiador Mesmo Esse Da Marvel Legends É o Skurg Na verdade Certo E Este Uniforme Aqui Foi O Que Ele Usou No Filme Do Thor Ragnarok Eu Acho Certo Então Eu Tenho Aqui Também O Cesar Rave Cesar Da Mesma Linha Aí Do Combatentes For Glory E Você Percebe A Pintura Das Figuras Né Por que Que Eu Digo Que Ele É Bem Infantilizado Ele É Infantilizado Mesmo Esse Bonequinho Aqui Chifrinho Comparado Com 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 Boneco Da Que É Colecionável Mesmo Então Estão Aí Os Dois Agora Vou Fazer Uma Comparação De Matar Né Porque Você Vai Pegar Aqui O Figura Mythic Legends Apesar De Que A Figura Né É Um Pouco Menor O Acabamento Dela Não Tem Comparação De Forma Alguma Aí Que Fica Mesmo Caracterizado Que Esse Boneco Ele É Infantil Total Enquanto Que A Linha Mythic Legends É Colecionável No Último Né É Colecionável Na Forma Original Da Palavra Certo Então Ela É Cara Essa Figura A Linha Dela Né São Figuras Caríssimas Tá tendo Bastante Desconto No Ali Express Em Lançamento E Pré Lançamento Porém A figura É A Figura Né Você Tem Uma Figura Aí De Coleção Mesmo Pra Você Guardar Realmente Ter Um Carinho Porque Muito Detalhada Olha Só O Anão A O Acabamento Da 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 Figura Né Das Peças Você Pensa Vou Dar Uma Comparação Aqui Se Você Pega Essa Mesma Figura Com Este Uniforme Que O Uniforme Dele Não Tá Feio Tem Aqui Acho Que É O Rosto Da Medusa Certo É O Rosto Da Medusa Quem Comparar Bem Olha Aqui Tem Caveira Certo Aqui Tem Um Detalhe Mais Uns Detalhes Aqui Na Na Bainha Dele Certo Na Joelheira Então Imagina Se Você Pega Esta Figura E Entrega Na Mão Da For Horseman E Fala Para Eles Na Sua Linha No Seu Segmento Copia Essa Figura Você Teria Uma Puta Figura Uma Baita Figura Né Você Teria Uma Figura Esplêndida Porém Tá Aí Gostei A Figurinha Certo Caso Eu Precise Fazer Algum Custom Ela Vai Me Servir Aqui Você Tem O Capacete Olha Certo Olha A Diferença Desse Capacete Da Linha Dos Combatentes Aí Olha A Diferença Olha Esse Detalhe Para Quem Não Tem Esse Capacete Olha Esses Detalhes E Aí Você Pega A Red Sculpe Deles Simulando Um Capacete Tá Bom Não É Ela É Uma Linha Infantil Acho Que Realmente Para Criança Então Tá Aí Rapaziada A A Comparação Que Eu Fiz Comprei Veio Rápido Acho Que Em dois Dias Chegou Para Mim Agora No Mercado Livre Nessa Break Free Day Que Eles Estão Fazendo Gostei Muito Desse Cavalete O Cavalete Que É O Que Realmente Estava Interessando Mais Certo Então Vou Utilizar Ele Na Minhas Meus Reviews Vou Utilizar Ele Na Minha Estante Para Colocar As Armas Né Que Eu Tenho Aí Da Da Linha Mythic Legends Vai Ficar Legalzinha Na Estante Aí Tá A Lancinha Dele Sem Vergonha Então Rapaziada É Isso Daí Queria Mostrar Essa Figura De Zero A Dez Para Essa Figura Na Escultura Dela Eu Dou Dez Achei Muito Linda A Escultura A Pintura Do Cinco O Acabamento É Dez Também É Que Nem Eu Disse Se Levasse Essa Figura Na Linha Mythic Legends Ela Seria Sensacional Então Como Ela Tá Nessa Linha Aqui É O Que Eles Trazem É Isso Daí Plástico Plástico Vagabundo E Todo Esse Acabamento Porém A Figura Não É De Todo Ruim É Muito Boa As Peças Delas Serve Para Você Customizar Algumas Outras Figuras Caso Você Queira Ou Caso Você Queira Deixar A Figura Do jeito Que Tá Não Vai Ficar Feio Não Na Sua Coleção É Isso Aí Rapaziada Valeu Até Mais Tchau Tchau